Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Barreto não deve permanecer no Botafogo. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o volante desperta interesse do Molenbeek, da rede global de John Tech Store e de clubes brasileiros. O jogador sequer treinou no Botafogo esta semana. Há negociação em andamento com o clube belga. Contratado pelo Botafogo para a Série B, Barreto não se firmou este ano. Ele tem contrato até o fim de 2023. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.